Salve, salve, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. Cara, vamos fazer mais um Perguntas Falsas, Respostas Verdadeiras, né? Quadro do canal. Muita gente gostou, o cara que manda... Você devia fazer o Perguntas Falsas, Respostas Verdadeiras no Instagram. Eu não, acho que não tem muita... Falar Instagram, eu vou falar aqui mais do Instagram. Depois eu até preciso fazer um vídeo separado pra comentar do Instagram. Vamos lá. Vamos começar aí. Like, se inscreve no canal, dá aquela força. Ó, uma coisa que você bateu muito nessa janela e vai quebrar a cara. Lewandowski, Bayern de Munique. Eu bati muito na tecla que o Bayern de Munique ia sofrer. E como é que vão achar um cara que faz 50 gols no ano? E que vocês trataram o Lewandowski ruim? Isso é verdade, eu mantenho isso e aconteceu mesmo. Mas, cara, eu esqueci na análise o quão foda... Tem uma pergunta sobre isso. O quão bom e o quão solucionador de problemas é o Naukesman, cara. Eu esqueci uma coisa que quando o pessoal me pergunta... Fala do Naukesman. A maneira de se adaptar, criar novos esquemas, novas maneiras de jogo. Nunca... Cara, você vai pro jogo contra um time do Naukesman, eu já sei que ele vai entrar no 4-2-3-1. Eu já sei que ele vai entrar no 3-5-2. Mano, todo jogo ele gosta de mudar. E ele achou um 4-2-2-2 extremamente bem treinado. O Mané jogando muita bola. Sané aí, aquela coisa, a distribuição dos gols se espalhou. Em vez de focada só num cara ali, foi pra todo mundo. Sané ficou pra caralho, o Mané jogando muita bola. E eu acho que realmente existe uma chance... Não, tipo, é uma chance boa até do Bayern de Munique simplesmente não sentir a falta do Lewandowski que eu quebrar a cara. Agora, com certeza, mesmo eu quebrando a cara, vai ter jogos que o Bayern de Munique vai sentir falta de uma referência. O que vai ser normal. Isso não vai me tornar certo. Mas aquela coisa, ainda tá no começo de temporada, mas a probabilidade bem forte do BC tacar a cara na parede. Mas enfim, né? Faz parte. Você já se considera certo por ter dito que o Lissandro Martínez era muito bom zagueiro? Lissandro Martínez não, garfanhoto. O açougueiro de Amsterdã. Não me considero certo, apesar que muita gente comentou lá. Pô, Besse, bem que você falou. Eu até publiquei no meu Instagram lá o comentário. Não sei se o Marcos vai ver esse vídeo, mas eu tirei seu nome lá, tá, Marcos? Eu sou de boa. Porque os caras no Instagram, no jogo contra o Brent, ficavam me zoando no Instagram, sabe? Aí eu fui lá e postei, bando de safada. Não me considero certo. Ainda tem... Ele ainda precisa fazer muito mais pra eu me considerar certo. Mas, cara, o que eu fiquei mais feliz foi... O pessoal teve o vislumbre. O que eu vi dele, o pessoal viu. E como eu até falei no vídeo do pós-jogo do United, eu tenho muita pena que quando ele falhar, por causa da altura, porque vai acontecer, ele tá na Premier League, ele vai sofrer um pouco. Ele vai ser alvo disso. Vai vir a chuva de críticas. O anão de jardim, o anão da Argentina, a Argentina e o sete anão, é mais aquela coisa. A parte técnica, lançamento, cobertura, vontade, raça, cara, o jogador que não sente jogo grande. Tudo isso eu acho que vai ser meio que jogado de lado, porque vão ficar batendo na altura dele. Mas, aquela coisa, o Ten Hag, se tem um cara que sabe tirar tudo dele, é o Ten Hag. Mas, ainda não me considero certo. E, tipo assim, também não fiquei chateado depois de um jogo... Cara, todo jogador bom, gente, vai jogar um jogo mal, vai ter uma sequência ruim, vai oscilar. É do futebol. Quando você fala assim, ó, o jogador joga bem. E outra coisa, eu não passo pano. Contra o Brent, foi o terceiro gol, foi em cima dele. Ele vacilou. Eu não passo pano pra jogador, que eu achei que é bom. Então, o cara que vai criticar e elogiar vai ser eu, mano. Vou até comentar um negócio com vocês. Quando o Thiago Maia chegou no Flamengo, mano, eu falei muito mal dele. Por quê? Porque eu vi ele lá no Lille. Jogando o time B do Lille, mimal, quebrando a bola. Chegou aqui no Brasil, o cara jogou muita bola e teve os tempos... Aí, aquela coisa, teve os tempos que ele oscilou, que ele não jogou bem, teve a lesão. Eu não fiquei batendo no peito e a... não. E hoje ele tá jogando muito bem de novo. E é um cara importantíssimo pro esquema do Dorival. Mas foi um cara que eu bati muito. Agora, quando o Pablo Marinho chegou no Brasil, eu sabia que era ele e falava, ó, vai jogar muito bem. Quando o Jorge Jesus, na época, foi contratado, eu falava, ó, contrataram um cara foda. Mas aquela coisa, ninguém lembra dos acertos, só dos erros. Mas isso aí é o que a gente tá... é... disposto a passar. Vai ter conteúdo no canal no Instagram? Mano, eu preciso ser bem sincero com vocês. Eu odeio me expor no Instagram. Odeio. Odeio, 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 odeio mesmo. Mas eu sei o quanto é importante você ter esse trabalho de rede social. Então, me sigam aí. Tem aqui, ó, abaixo da câmera aqui, ó. BC Oliveira. Me sigam aí. O que eu vou fazer no Instagram é... Obviamente, quando eu dar minhas opiniões por lá. Então, me sigam lá. E uma coisa que eu vou fazer é... Eu vou... A cada tempos e tempos no Instagram, eu vou colocar um jogador lá. Se esse jogador não for vendido nas próximas duas janelas de transferência, eu vou sortear um Pix de R$100 para cada mês. Para cada erro, né? É uma coisa que vai ser a longo prazo, mas é uma coisa que eu tenho como engajar vocês para a gente ficar acompanhando os jogadores e tal, entendeu? Por exemplo, três jogadores que eu falei em grupo de WhatsApp. O Svanberg foi para o Wolfsburg, do Bolonha. O Tite foi vendido também. O Scamaco Raspadori. Mas o Scamaco Raspadori, qualquer abobado, eu vi que era bom jogador, né? O Ero Rick, eu também falei que era bom e foi vendido. O Davies Gard, eu falei que era bom e foi vendido. Entendeu? Toda vez no Instagram, de tempos e tempos, eu vou colocar um jogador lá, né? E tipo assim, o Sesco. Eu falei do Sesco, foi e acertou com o Leipzig. Então, toda vez que se uma ou duas janelas... Acho que uma ou duas janelas não for vendidas, porque a janela de janeiro não é tão quente, né? Se ela fosse quente igual o Júlio, eu colocaria só uma janela. Mas se realmente ele não sair, eu sortei um Pix de R$100. E, cara, no Instagram a gente vai criando coisas lá. Eu preciso criar coisas pro Instagram, porque eu tenho que engajar. Mas, enfim, vamos lá. Existe interesse financeiro em cima do canal? Se eu falar que não, eu vou estar mentindo para os senhores. Mas eu não penso em viver do YouTube. Longe disso, velho. Eu acho que o YouTube, pra mim, ele é um meio para um fim. Ele não é meu sustento de vida. Agora, se eu falar pra você que eu não quero ganhar dinheiro, que eu gostaria muito que meus vídeos, como agora estão monetizados, rendem-se alguma coisa, pelo menos se eu me engastar, tipo assim, alguma coisa do meu pai, seria muito de boa. Mas eu não vejo, eu não tô desesperado. Mano, eu fazia cinco vídeos por dia sem ganhar um centavo, velho. Eu faço principalmente porque eu amo futebol. Eu gosto da galera comentando, da zoeira. Preciso até mandar um abraço pro Felipe, mano. Um cara mega engraçado. Esse tipo de gente que eu quero engajar no canal, velho. Então, enfim. Mas existe sim, cara. Normal. Normal, entendeu? Agora aquela coisa. Eu só não posso ser mercenário com vocês, né? Uma transferência low profile que vai dar impacto na parte de cima da tabela. É porque eu esqueci de colocar. De qualquer campeonato do mundo. Essa aqui, ó. Low profile. Antony Barak para Fiorentina. Esse cara jogou muita bola pelo Hellas Verona. E essa contratação da Fiorentina vai dar altos frutos. E eu acho que com esse cara, a Fiorentina, em algum momento, ela vai brigar por vaga na Champions League no italiano. Você viu aqui primeiro. Olho no time da Fiorentina. E principalmente depois de contratar o Barak. Olho nessa contratação. Foi uma contratação totalmente low profile. Não teve fogos. Mas que vai dar muito frutos pra Fiorentina. Olho nesse cara. Jogador desconhecido para ficar de olho. Esse aqui, ó. Que tá chegando na Europa agora. George Mihailovic. Americaninho. Meio campo. Tá chegando pro Alzey Alkmaar. Pra jogar junto lá de Pavlides. Pra jogar junto de Jasper Carlson. Muito bom jogador. Visão de jogo invejável. ABC. Me falarem que jogador da MLS é tudo ruim. Tá aí mais um indo pra Europa, né? Entendeu? Aí isso parece que vai ser 6 milhões de dólares. Mais uma cláusula aí de revenda. Olho nesse cara. Se esse cara jogar o que eu acho ele pode jogar. Em um, dois anos ele sai do AZ para um time maior dentro da Europa. George Mihailovic. Meio campo. Americaninho. Cara. Olho nele. Um jogador desconhecido de cada liga que você viu nessa temporada e já chamou a atenção. Na Alemanha. Christopher Balgatny. Esse aqui eu já conheço já de outros tempos. Mas olho nesse cara. Eu até indiquei ele pro Liverpool. Tá precisando de reforço no meio campo. Olho no Christopher Balgatny. Cara. Ele chama a atenção. Na Itália. O Kivisna Karavitschkeli. O Neymar Georgiano. Mano. Ele já chegou no italiano aterrorizando. Dois jogos. Três gols e uma assistência. Mano. Ele chama a atenção. Ele é uma fumaça. Um boost. Uma vontade. O Kivisna Karavitschkeli. Mano. Que puta nome desgraçado. Mas enfim velho. Jogando muita bola. Em dois jogos já tem até fã clube georgiano em Nápoles já. A máfia. Cara já tem. Já é VIP na máfia de Nápoles já. Jogando muita bola. No francês o TT. TT do Shakhtar no Lyon. Cara. Dois jogos. Três gols e uma assistência também. O TT. Cara. Chamando a atenção. Muito do Lyon. Tá querendo. Tipo assim. Dar uma reformulada. É pra manter ele. Porque a opção de compra dele parece que é cara. Mas o TT na França. Cara. Eu vi os dois jogos. Eu vi o VT de Troye. E vi o VT contra o Ajaxiou. TT ó. On fire. Jogando muita bola. Na Inglaterra. Brandon Harrison. Já mostrei aqui um vídeo. Pronto. O BC. O responda. O perguntas falsas. Respostas verdadeiras. Dois. Procure aí no canal. Eu falei desse moleque. Eu falei. Olho no Harrison. Contra o Chelsea. Só tapa. Amigo. Só tapa. Intensidade. Causou a falha do Mendy. E só tapa. Só tapa. Amigo. Só tapa. Pra mim é o só tapa americano. Só tapa. E uma intensidade. Uma correria. Meu amigo. O time do Leeds. Correu mais de 10 quilômetros a mais que o Chelsea no jogo contra o Chelsea. Com intensidade fodida. Na La Liga. Eu selecionei dois jogadores. Um novinho. Que é o Lee Kangin. Mano. Esse sul-coreano. Ele tecnicamente. Ele é muito foda. Mano. Ele é muito talentoso. Olho nesse moleque. Tecnicamente. Cara. A assistência que ele dá pro gol. Ele dá um tapa de três dedos. Depois busquem. Esse gol aqui. A assistência contra o Betis. Que o maior que perdeu de 2x1. Depois procurem esse gol. E olhem a assistência do Lee Kangin. Eu já venho prestando atenção nele. Desde esse parada passada. Ele dá um tapa. Três dedos. Mano. Imoral. Imoral. Olho nele. Eu ainda não acho que ele tá pronto pra time grande. Eu acho que ele precisa ganhar um pouco de corpo. Mais maturidade física. Mas tecnicamente. Bola no pé. Abridosíssimo. Lee Kangin. E cara. E esse outro monstro aqui. Dani Parejo. Contra o Atlético de Madrid. Qual foi a nota dele aqui? Não só faz. 7 pontos em semana. Ele jogou muita bola. Nossa. Um comandante no meio campo. Dani Parejo. O cara é 33 anos. É aquele jogador que ele sabe os atalhos do campo. Ele sabe os atalhos. Ó. Entendeu? Mano. E pá. E tapa. E marca. E ajuda no ataque. E ajuda na defesa. Deixa eu ver aqui o mapa de calor dele. Pra você ver. Deixa eu ver aqui. Dani Parejo. Olha aí ó. A zaga. O ataque. Ele fica um pouco mais aqui pela esquerda. E o Capoe um pouco mais pela direita. No 4-2-2-2 do Naemiri. E essa duplinha aqui meu amigo. Toma de conta no meio campo. Cara. Se o Dani Parejo tivesse 22 anos. O tanto que ele joga hoje. Mano. Teria time aí. Sheik. Real Madrid. Barcelona. Virando o avesso pra comprar ele. O problema é. Tem 3 anos. Ainda é uma pegada. Mas cara. Monstruoso o Dani Parejo. Jogando esse jogo. Nossa. Imoral. 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 9. O quão bom é Julian Norgzman? Ele é foda. Eu tenho muito... Eu só voltei essa pergunta. Porque eu tenho um grande receio. Eu tenho muito medo do Norgzman não receber 100% do crédito. Porque ele tá no Bayern de Munique. Aquela coisa. Todo mundo espera ser campeão no Bayern de Munique. Como ele foi temporada passada. Mas ele... Tipo assim. Eu tenho medo do pessoal não reconhecer ele o suficiente. O quão foda é o Norgzman? E agora essa temporada. Parece que ele tá numa vibe melhor com os jogadores. E tem um entendimento melhor. Os jogadores já entendem um pouco mais ele. E o começo de temporada aí. Imoral. Do Bayern de Munique. Um palpite de um time grande. Que vai passar o ano em mais crises do que alegrias. Juventus. Um time grande que vai passar o ano em mais crise do que alegrias. A Juventus. Futebolzinho fraco. A janela pode terminar bem. Se vier o Milan. Se vier o Paredes ali. Mas eu acho que ainda não tem banco. Eu acho que o Alegre perdeu o dedo da coisa. Não tá bem. Jogando futebol mequetrefe já por mais de um ano. Eu acho que... Principalmente com o Milan subindo. O Nápoles jogando bem. A Inter é muito sólida. Você vê uma Fiorentina. Você tem uma Roma do Mourinho. E cara, se a Juventus passar o campeonato ali. Sexto, quinto, sétimo. Brigando pela quarta posição. Igual foi temporada passada. Bota crise, meu amigo. Vai ter muita. Mas muita crise em Turim. Apesar que eu acho que eles contrataram um monstro para as águas. Chamado Bremer, né? Tamo junto. É nóis. Valeu. Falou.